Música Vamos sair do centão E vamos para o C somente C Isso, vamos para o C somente C C somente C É bicondicionalidade Certo Música Nosso objetivo agora É estudar como atribuir o valor lógico Há uma proposição do tipo P, C e somente C, Q De acordo com a lógica matemática P, C e somente C, Q É verdadeiro Somente nos casos em que ambas P e Q forem verdadeiras Ou nos casos em que ambas P e Q forem falsas Caso contrário P, C e somente C, Q Será falsa Música Por exemplo Qual o valor lógico da sentença matemática? Agora, 2 é um inteiro par C e somente C Menos 3 for maior do que 5 Então, nós identificamos A proposição P E a proposição Q 2 é um inteiro par Esta proposição é verdadeira Menos 3 maior do que 5 É uma proposição lógica falsa Deste modo 2 é um inteiro par C e somente C Menos 3 é maior do que 5 É falsa Porque uma das proposições envolvidas É falsa Observe que o conectivo Nós chamamos de bicondicional P, C e somente C, Q Também pode ser pensado Como uma condicional dupla Então, nós temos Se P Então, Q E A sua recíproca Se Q Então, P São equivalentes P, C e somente C, Q E Se P, então Q E se Q, então P Como mostrar isso? Nós vamos olhar para a tabela verdade Da bicondicional E aqui da condicional Se P, então Q E se Q, então P E mostrar que elas têm os mesmos valores lógicos Então, vamos olhar para essas tabelas verdades Nós temos P Q E a bicondicional As possibilidades São Ambas P e Q Verdadeiras Ambas P e Q Falsas Ou uma delas verdadeira E a outra falsa De acordo com a lógica matemática A bicondicional Ela é verdadeira No caso em que ambas são verdadeiras Ou no caso em que ambas são falsas Caso contrário É falso E agora nós olharemos Para Se P, então Q Se Q, então P E Se P, então Q E Se Q, então P Se Q, então Q A condicional Se verdadeiro, então verdadeiro É verdadeiro Se verdadeiro, então falso É falso Se falso, então verdadeiro É verdadeiro Se falso, então falso É verdadeiro Se Q, então P Se Qu, então P Se verdadeiro, então verdadeiro É verdadeiro Se falso, então verdadeiro É verdadeiro Se verdadeiro, então falso É falso Se falso, então falso É verdadeiro E agora a gente usa aqui A regra do E Que será Pelo E, vai ser verdadeiro Somente no caso em que ambas forem verdadeiras Verdadeiro e verdadeiro Verdadeiro Falso e verdadeiro Falso Verdadeiro e falso? Falso. Verdadeiro e verdadeiro? Verdadeiro. Portanto, nós comparamos a bicondicional com a condicional e sua recíproca. Tem os mesmos valores lógicos, V, F, F, V. Portanto, essa bicondicional é equivalente a esse P, então Q, e esse Q, então P. Tchau.